P90 Vagabundos, trazendo pra vocês aqui galera, novo jogo no canal, aqui naquele quadro, testando jogos, bora lá, é o seguinte, polioar pra gente galera, vou mostrar pra vocês um pouco dele, beleza? Vamos lá no Arsenal, que tem a K47, MP5, as primárias, secundário, a gente tem as pistolas, tem a Colt, Block, Beretta, algumas facas também galera, só que eu tenho só uma hein, só tem Kniff, top véi, tem granadas também, Fragner, que é explosiva, Flash Bomb, Smoke e Molatov. E tem os Crew Strike também galera, que é o Lança Granada, RPG e a Minigun, top demais galera, é o seguinte, o jogo é parecido com o CS 1.6, só que em grafis poli hein, né, grafis mais quadriculados, aqui também tem as partes das skins galera, top demais, sinistro véi, as skins, só skin top véi, eu curti bastante esse jogo hein galera. E é o seguinte, bora lá hein, meu nome é P90 aqui, coloquei, beleza? Vou procurar uma partida aqui, eu joguei algumas partidas só pra testar o jogo mesmo, pra configurar ele, bora lá galera. Vou mostrar pra vocês a gameplay aqui, detonando esses vagabundos no polioar hein, só vamos hein pai. Isso aí galera, primeira partida pra gente aqui, demorou um pouquinho galera, acho a partida deu um cortezinho, opa. Toma vagabundo, iiii, quadro de futebol saco, eu vou de 12 galera, minha especialização aqui nesse jogo aqui, eu vou de 12, pra dar aquele 1, só que vagabundo, toma lazarinha. Tá preola hein, sinistro véi, eu curti bastante esse jogo véi, curti demais, opa. Toma vagabundo. Vem pai, vem vagabundo. Toma. Toma. Tá preola hein, P90 da 12 hein, coroço. Ah, papai, pertei errado. Demorou hein, demorou, vou pro saco. Toma lazarinha. Tá preola hein galera, quase que eu fui pro saco hein. Opa, cadê, cadê aqui ó. Nem aguentou um tiro na cabeça véi. 12 hein. Vai ser cabeção hein, cruz. Tá pro pro saco, pro pro saco. Vem que eu viajei hein, cadê tá com a T90 lá, simples. Galera, já deixa aquele like hein. Esse jogo novo que é top véi. Joguei umas partidas. E curti bastante, o jogo é bem comido galera. Não é jogo travado. Eita. Porque tem alguns jogadores que a gente joga e ele é travado pra caramba né. Esse aqui não véi, esse aqui é bem, bem é otimizado véi. Opa, que granada bem jogada. Tá preola véi. Quero, quero, quero jogar nessa 12 aí ó. Se pá que... Eu tava rolando a level 5. Vai liberar espaço pra mim hein. Toma vagabundo, toma. Carta cauzi. Carta cauzi. Aí eu vou especializar mais em 12 hein galera. Então já deixa aquele like aí e compartilha com o pessoal. Nos grupos aí. Nos grupos aí do WhatsApp, Facebook. Bora, bora hein. Vem, vem. Vem, vagabundo. Vai atacar algo, tá algo a 3 aí ó. Lazarento. Vou jogar umas duas partidinhas aqui galera, só pra mostrar o jogo mesmo. Eita. Tomou no peito véi. Esse aí, esse aí estourou o coração. É... E eu vou jogar bastante ele em off. Vou fazer mais... Desse jogo aqui, beleza. Poli-war. Sinistro. Eita, eita. Corre, 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 corre. Pra jogar granada. Não tô bom ainda não véi. Eu tenho que... Rouba não. Rouba não o jogo Lazarento. Vai fazer igual o Edcom, bando de vagabundo. Vai me roubar aí ó. Ah galera, esse aqui é aquele quadro testando os jogos que eu tô fazendo. Gravando esse vídeo. Opa. Bota. É... Aí... Eu vou tá jogando ele também em off. Como eu disse anteriormente. Entendeu, hein. Acabou já a partida, eu nem vi, véi. Só vamos hein, pai. 22. Duas assistências e seis mortes. Tá bom. Tá ruim não. Isso aí ó. Aí a gente tem umas recompensazinhas. Vamos lá né, véi. Então nível 4 e nível 5 já libera a espada aí pra gente. Isso aí, já sou bem rápido agora. Já tava em andamento. Opa. Vem vagabundo. Ah não, sou lá não. Tô no time vermelho agora. Só. E... Tá pregula. Toma, Lazarento. Preciso focar mais aqui na jogabilidade deste jogo, véi. Eu já acostumei a jogar com... Opa, dedo. Opa. Eu tô usando pra atirar... Um dedo indicador em cima do mapa. Toma, vai lá. Aí eu não tô usando o botão aí que tá na tela pra vocês, na direita, sabe? Eu tô usando dois dedos na esquerda. Aí... Eita. Pra eu acostumar... Vai levar um tempo, véi. Tá pro meu link. Que isso? Esse MP5 do cara aí, véi. Tá doido? Tá parecendo que tá hackeado, né? Essa Lazarenta. Cadê? Toma. Foi eu ou foi não? Cadê? Cadê? Vem, pai. Vem. Vem. Vagabundo. Vem. Double kill. Pelo amor de Deus. Quem puder, galera, tá apoiando o canal. Opa, quase me assustei, hein? Apoiando o canal e se inscrevendo. E se inscrevendo também no Membro VIP. Ajuda demais, hein? Nível Preyolay nível 1. Baratinho, galera. Pra quem puder. Olha aqui o vagabundo. Daí, tá aqui atrás, ó. Foi pro saco. Vem com o P90. Tá de 12, hein? Deu não, hein, véi. Abri o bocão. Tomei na caçapa. Vem, pai. Toma. Car... E... 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 pelos flancos velho. Toma, achei que não ia não hein. Tomou no ombrinho, ombrinho, só, só, só pra deixar de ser bobo. Ó, o ator tomou na bundinha, no glúteos, pra ficar esperto. Ó, e vem dois ali, ó. Tomou no meio da testa, e você não é atiso, vagabundo. Os caras tá com o placar bem, bem, bem colado, ó, 37 a 31. Eita. Eita, só vem, pai. Ai, dois não hein. Vem que você vai morrer na granada hein. Toma, morreu na granada galera, ó. Hehehehehehe, tem que o vagabundo, sobe aí. Vem cá, suas bandas de lepra. Toma, você tomou no peito, velho, você estourou a caixa de torax do vagabundo. Aqui não tem dó não, nem piedade não, vagabundo. Tudo no pescoço. E aí galera, olha aí, velho. Carnificina mesmo, tá louco. Ô, X-Men velho, X-Men é vagabundo. Espero que eu tiver... Tininho no jogo meio adverficiado nele, eu quero ver se esse vagabundo... Me matar, velho. Tomou na cara, velho. Esse, esse não vai ter velor não, velho. O caixão vai ser fechado. Olha aí, velho, esse X-Men, que que é isso, velho? Esse cara tá com o boleto aí meio... Estranho, meio estranho. Dois tiros e o cara não foi. Eita, aprela aí galera. Matei e morri, velho, tá louco. Tá bom, vinte e três, barra um, barra oito, top. Tá bom essas duas partidas, né galera? Deixa eu só ver que eu vou assistir propaganda. Pera aí, ó, tem essa recompensazinha bacana. Olha as skins, velho, show de bola. Vou assistir propaganda aqui e já volto, hein? Aí, ó, pronto. Abriu o baúzinho, vamos ver que skin que eu vou ganhar. Ganhei skin... Da... Agram... Egram... Dois mil. Vamos dar uma olhadinha nessa skin, velho. Pra gente finalizar o vídeo daqui a pouco. Aqui as recompensaszinhas, né? Concluído, concluído. Beleza, mais duas pra concluir, velho. Deixa eu ver aqui. A doze. Abriu o quê? A visão aqui, ó. Abriu a holográfica. Só que que modificou ali, velho? Modificou nada, não? Ah, mais um. Só o zoom, só. Só isso. Olha, tem muita coisa pra equipar aqui, hein, galera? Top demais. Deixa eu ver aqui. Tem experiência aqui também. Ah, tem uns cartãozinhos pro palimão. Vou gastar à toa, não. Nessa arma, não. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Aqui... A experiência não tá ativada. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. E fui.